Olá, este é o nosso canal. O que é o Casa em Cena, o Olhar sobre a Cidade? Um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio do edital número 34-2021, seja o céu, codec, segunda edição Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo gravadas. Eixo 2, apresentações artísticas, categoria B, lives transmitidas ou ao vivo com apresentações gravadas e comentadas. Entre, fique à vontade, porque essa casa também é sua. Olá, pode entrar, se acomode, porque a casa é nossa. Que alegria poder compartilhar com você, nesse momento tão inspirador, viu? Olha, tornar essa live uma realidade é inexplicável para mim. Mas eu tenho certeza que no decorrer aqui do nosso papo, a gente vai se conectar ainda mais. Porque, na verdade, você faz parte desse sonho. Casa em Cena, o Olhar sobre a Cidade, fala sobre como a gente sente o lugar que a gente mora. E a minha proposta aqui é para que você conheça uma Porto Velho de memórias, de afeto, na beleza do dia a dia, na sutileza do viver amazônico. Para isso, eu recebo hoje Eliseu Braga, o poeta do traço do rio marcado na pele. Ele que vem do coração da tempestade, filho do barranco, carregado, que carrega no corpo palavras, nas palavras memória. E ele tem, gente, um olhar único, que viaja e que faz viajar pelas memórias de um homem menino rio. Seja bem-vindo, meu mano, Eliseu Braga. Acho que eu estou um pouco emocionado, Eliseu, por favor. Muito feliz. Você está bem, mano? Estou emocionado de estar aqui, fazendo parte desse encontro, dessa chance de poder falar sobre o que é a cidade para a gente, né? Esse lugar que a gente tem tanto afeto, tem tanta memória e sente, né? Estou feliz, muito feliz. Grato pelo convite, meu irmão. Caramba, chega a dar um... É muito... Passa um filme na cabeça, né? Eu, particularmente, conheço você há muitos anos. A gente, além de ter uma relação profissional, a gente é amigo. Então, eu sei da tua competência e do teu carinho dentro da tua trajetória. É uma honra ter você aqui abrindo essa edição do Casa em Cena, que nasceu tão pequenininho dentro de casa e a gente está num espaço lindo. Obrigado, viu? Sim, está lindo aqui o cenário, essas fotos. É tão aconchegante, acolhedor estar aqui. Estou feliz mesmo, muito, muito alegre. Amigo, já que o tema é olhar sobre a cidade, né? Lançar o olhar para esse lugar, você, na verdade, antes de olhar para a cidade, você lança o olhar para a floresta. Aquele era o teu contexto, né? Sim, sim. É, que eu nasci em Itacoana, que fica às cinco horas de barco daqui, de Porto Velho, e fui tendo essa relação com o rio, com a mata, as histórias que eram contadas à noite na comunidade, e como o tempo era diferente do tempo daqui, da cidade. E esse contato, essa vivência com o Itacoan, esse período em que eu fui crescendo lá, me deu, eu acho que essa possibilidade de, quando vim morar em Porto Velho, estar com o olhar e a escuta apurada, né? E a curiosidade também, né? Então, essa tua poesia, Eliseu, que você traz depois de muito tempo, né? Tentando chegar um pouquinho lá no Eliseu, ainda em Itacoan, já pauta o teu olhar, né? Com o saber popular, o convívio da própria comunidade, da tua família. Sim, sim. Esse é outro tempo que a gente fala, né? Que tem nas comunidades, né? Como Itacoan, Nazaré, São Carlos. É um tempo de quem escuta a terra, né? De quem está muito atento ali à mudança do tempo, do clima, né? As chuvas e essa questão também de contato com a cidade, né? De uma relação com a cidade, mas não de morar na cidade, né? Uma relação de vir à cidade fazer algo e depois voltar para a comunidade. Isso vai permeando ali as narrativas, as histórias, todo aquele universo imaginário de uma criança, né? Como eu tinha ali, as minhas lembranças começam a partir dos cinco anos, eu acredito, dos festejos e das cantigas também, feitas a partir de improvisos. Eu lembro disso, né? Lembro no final da tarde o pessoal se reunir na frente das casas, tomar aquele café, nas casas de farinha também, que eram próximas. Então tinha muito isso. Às vezes ia torrar a farinha, né? E aproveitava, e aquilo tudo se tornava um encontro, né? Tornava um lugar onde o universo, onde para uma criança tudo era curioso, tudo era digno de atenção. E sim, sim, isso aí foi o que despertou a poesia para mim, né? O meu primeiro contato com a poesia, o meu primeiro contato com a palavra cantada, com a palavra improvisada, o meu primeiro contato com pessoas que sabiam utilizar a palavra para se comunicar, né? E tudo de cabeça, era muito falado isso, né? Tudo de cabeça, quando se fala tudo de cabeça é que não foi ensinado na escola. Então foi essa chave, né? Esse encontro com a poesia que me transformou e me fez buscar ela. Como que essa criança, dentro dessa realidade imagética da vida ribeirinha, como a cidade atravessa ela? Porque ela sai desse ambiente e vem para o concreto, né? Toda vez que eu recebo essa pergunta de como foi para vir para a cidade, né? Como é que você saiu desse lugar que tanto... Como foi sair desse lugar que você nunca saiu, né? Que está com você, né? Que está aqui marcado na pele. E aí isso me vem vários caminhos que me fizeram chegar a esse lugar. Essa questão da minha família ter se rompido, né? De algum modo, por conta da violência, né? De meu pai com a minha mãe, que é algo fruto dessa sociedade que a gente vive, né? Do patriarcado. Porque essas comunidades, esses lugares que têm esse imaginário, essa força, essa beleza, esse encantamento, ele não está em nenhum momento desassociado do mundo, né? Então, dessas doutrinas que chegam e acabam aprisionando as pessoas e fazendo com que, se a gente não pensar sobre isso, né? E não provocar, né? A gente repete essas histórias, essas terríveis histórias de violência. E o que me fez vir pra cá foi isso, né? Meu pai praticou um ato de violência com a minha mãe e isso fez com que meus irmãos e eu viessemos morar na cidade. E cada um veio morar com um parente, na casa de um parente. E eu lembro disso, assim, de quando eu percebi que eu nunca mais ia voltar pra Itacoã, né? Assim, nunca mais. Quer dizer que eu não vou mais voltar pra Itacoã. Quando a minha tia me recebeu na casa dela e falou assim, esse era o que eu queria, né? Meu pai me levou e ela falou assim, era esse que eu queria, vai morar comigo. E eu vendo minhas coisas chegando aí, e assim, e ali eu acho, foi, eu senti assim, você não volta mais tão cedo pra Itacoã. E aí, tudo que lembrasse Itacoã, tudo que lembrasse aquele clima, aquele tempo, eu me apegava, né? As histórias que minha tia contava, que também é isso, o fato de eu não ter me sofrido tanto isso, essa romptura, foi porque essa minha tia avó, ela também vinha de uma comunidade ribeirinha, e ela me mantinha muito próximo das histórias. Foi a primeira pessoa, olha, isso é curioso, porque ela foi a primeira pessoa que me apresentou um livro, que, o livro, e foi isso, assim, porque eu, quando eu perguntei, eu pedi, né? A senhora conta uma história, conta história pra mim. Eu senti essa falta das histórias, aí ela, no final da tarde, você bota a minha cadeira lá na frente, e eu vou contar uma história. E isso virou um ritual, eu botava a cadeira na frente, lá na calçada, ali na Dom Pedro II, com a Terreira Aranha, perto ali do Tacacá da Dona Inês, então eu cresci naquele universo, o Tacacá da Dona Inês, a esquina ali, do lado, a casa da família Johnson, com o Bubu Johnson, que foi o outro espaço também, onde eu tive acesso a uma Porto Velho cheia de histórias, cheia de memória, a partir das histórias que eles contavam, que o Bubu tem as coisas, de desmentir os livros oficiais, de falar, não, a história da cidade é essa, aí contava, e eu gostava muito disso, naquele lugar ali. E foi isso, assim, vim morar aqui, acaba me fazendo lembrar de tanta coisa, e a poesia, o fato de fazer poesia, é o que me mantém ainda, conectado com o Tacuã, com as histórias, hoje, estar escrevendo sobre a comunidade, nesse novo trabalho que eu estou fazendo, me permite isso também, fundear bem essas memórias, para poder compartilhar com as pessoas. Essas experiências que você compartilha agora com a gente sobre a cidade, desse menino, crescendo nessas calçadas, ouvindo histórias, ouvindo as histórias não oficiais que não estavam nos livros ali, de certa forma, também contribuem para esse poeta que nascia. Quando que a poesia fica clara para você, Eliseu? Porque eu acho que a poesia é um movimento genuíno do olhar, do exercício, da observação, mas ela se transforma em palavra, em certo ponto. Quando que você tem a consciência da tua poesia, da poesia do teu olhar que se transforma em palavra? Eu comecei, essa minha tia lia para mim, e ela lia um poema da Cecília Meirelles, chamada Chácara do Chico Bolacha. E aquilo ali me despertava muito curiosidade, porque eu achava uma coisa muito bonita, como se, porque a poesia ela é uma quase música, ela é um poema rimado e etc., ela é quase uma música e não é música, é uma coisa ali que as palavras começam a mexer com você por dentro e aquilo, e aí então eu comecei a ler muito, tudo que tinha aquela estrutura eu lia, até começar a pegar os livros mesmo dos poetas e depois, através do contato com o Bubu Johnson na casa que era do lado de casa, da casa que eu cresci aqui em Porto Velho, nesses encontros, no Sinais de Semana, o Bubu cantava as músicas, os sambas da cidade e eu ficava, comecei a ficar muito curioso pelos poetas da cidade, pela poesia que contava a história da cidade, e eu lembro de tudo quando eu ia encontrando esses poemas parecia que ia preenchendo em mim alguma coisa por dentro que eu me reconhecia naquilo de estar falando das ruas que eu ando enfim e e assim eu sonhei você pergunta disso eu sonhei eu delirei um dia ser um poeta é eu tinha uma coisa assim muito sem esperança por conta de todas essas questões que ocorreram de violência na Itacoan de ter vindo para Porto Velho de me sentir completamente órfão de tudo dos pais da mãe dos irmãos que você eu era o mais novo né sete sete filhos e e então é eu eu cultivava essa desesperança da vida assim tipo poxa tá tudo errado assim não tinha muita muita alegria nesse sentido de de a realidade muito dura né então a poesia a literatura era algo que me fazia fugir da realidade de algum modo e depois eu fui perceber que isso não era bem uma fuga embora você falasse sobre a realidade é e assim foi foi é esse esse processo de compor um poema pra mim foi muito isso assim eu consegui como se você pudesse transformar isso essa realidade e e aí eu eu imaginava me imaginava sendo um poeta conhecido sendo é tipo viver de poesia eu tinha essas essas viagens nesses momentos que eu às vezes estava sozinho e e aí de tanto ler eu queria ser um um poeta e um dia eu estava bem bem triste mesmo assim num sentido distante estava distante de Porto Velho escrevi meu primeiro poema em um maitá é escrevi num colégio interno né porque estava isso estava bem nessa coisa estudando no colégio interno que foi uma escolha que eu fiz junto com a minha avó achava que ia ser um mó barato no começo e era a escola agrícola de um maitá né que hoje é o IFRO aí lá eu conheci foi foi o lugar onde eu escrevi o meu primeiro poema e foi onde eu tive contato com um professor que me incentivou muito ao ofício da poesia e que me despertou a curiosidade pelas histórias dos poetas e que foi uma pessoa também que que me me disse assim os poetas são reais os poetas são de carne e osso como você né e os poetas tem histórias fortes como a sua eu falei pô já tem uma história forte agora volta a ser um poeta e aí eu comecei a escrever é e não fugir mais da realidade não fugir mais da minha história e também entender né aonde entender isso né entender que que mano a vida tem seus movimentos né tem e e é isso a gente qual é o banzeiro né falando de rio falando de casa rio né qual é o movimento que você quer fazer né qual o movimento da sua da sua água né e eu vou contar uma coisa pra você esse teu movimento de águas que tá marcado na pele te levou pra lugares assim olha isso você levou sua escrita pra lugares como o balada literária em São Paulo 2015 feira internacional do livro de Paraty no Rio de Janeiro tradicionalíssimo em 2010 festival de poesia de Lisboa final do ano passado 2021 dividindo uma fala com miacolto como que é pra você depois de tanta história de luta fazer com que a tua palavra chegue nesses lugares falando de lugares internacionais inclusive sim sim vou falar do Bubu porque vem uma situação muito fora o Bubu foi muito responsável por eu não cultivar a ilusão de querer ir embora de Porto Velho o Bubu foi muito responsável por me fazer enxergar os artistas desse lugar pra olhar esses artistas da mesma forma como se olha qualquer artista que tá no mundo e aí eu eu lembro dele o primeiro lugar que eu declamei um poema na vida pra público e etc que eu surgi como poeta foi no projeto 5 e meia foi um projeto que o Bubu realizava na Casa de Cultura Ivan Marrocos e e aí eu eu ia pra casa do do Júnior Johnson do lado de casa ver os ensaios deles né pra tocarem na Casa de Cultura eu acho que eu tinha uns 14 pra 15 por aí e eu ficava ali aí eu já lia muito né e eu sabia poemas de cor foi a fase que eu comecei a dizer poemas do nada assim na rua eu percebi que de tanto ler eu sabia que eu tinha os poemas estavam em mim já e e era uma coisa você lembrava do poema e dizia ele na rua aí eu esbarrava as pessoas às vezes olhava pra mim assim aí eu percebia que eu tava eu não estava cantando uma música que eu tava falando um poema e isso poderia soar meio mal assim no sentido de esse cara tá falando sozinho e várias vezes assim então se alguém me cruzou na rua aí me vendo é um poema aí tem aí tem isso eu tava ali acho que no calor um garoto ali eles tocando o Júnior o Cabo Senna o Bubu cantando e do nada teve um intervalo de uma música pro outro eu meti um poema do Ferreira Goulart assim é eu meti um poema do Ferreira Goulart qual era aquele da a arte né uma parte de mim é multidão a outra parte e o Bubu virou assim pra mim aí falou nessa hora tu já sai de cena aí aí ele falou tu vai fazer isso no nosso show eu falei vou e ficou e ficou ali aí eu fui aí eu lembro que eu cheguei cedo lá na Casa de Cultura Ivan Marrocos pra essa minha apresentação e eu tava todo arrumado e aí o Bubu já tava lá fazendo o corre das coisas né uma correria danada e aí carregando caixa de gelo coisa assim e e eu fiquei no canto observando porque enfim na minha cabeça era uma eu ia apresentar e o Bubu não era pra fazer aquilo ele era a atração principal e tudo e aí eu lembro disso assim o Bubu me pega olhando pra ele e vira assim aí fala tá vendo é assim que é a vida do artista aí ele falou e outra não pensa que quando você tiver aí você vai sair daqui não você tem que fazer arte aqui e se você for artista aqui você vai ser em qualquer lugar e aí virou pra mim e falou canta tua aldeia que tu vai ser universal aí eu nunca esqueci isso durante um bom tempo eu falei que essa frase era do Bubu mas depois eu descobri que é do Tostói canta tua aldeia que tu será universal mas ele repetia isso então quando você fala de deslocamento pra mim de estar em vários lugares pra mim é como se eu estou nesses lugares porque eu carrego esse lugar comigo e ele me faz exatamente isso faz navegar eu acho que eu estou deixando com um gostinho pra quem não conhece o trabalho do Eliseu ele está com um mormaço aqui na mão que é um livro feito com muito carinho artesanalmente inclusive Eliseu xilogravuras da Sione Brito exatamente deixa a gente falando dessa dessa cidade mormaço tem uma um tom crítico tem um tom de memória é e eu queria que você lesse a poesia na verdade eu separei um pedacinho da poesia a cidade porque além de ser artista você é um ativista de causas sociais né isso tudo atravessa a tua obra e quando você me diz a cidade segue colonizada anestesiada mas sonha 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 com seus filhos que virão não aqueles que buscam a riqueza mas aqueles que por ela lutarão isso parece até tem um que bíblico aqui Eliseu Porto Velho tem é um solo sagrado pra você que consegue dialogar com quem de fato está pronto pra esse lugar sim 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 é acho que a região norte em geral ela tem isso né tem muita gente ainda presa na lenda do Eldorado né quando quem 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 vive realmente a cidade né percebe sua força e quem está nela só pra explorar não tem uma não constrói uma boa relação com a cidade porque você não não constrói uma boa relação com com aquilo que você vai violentando você só constrói uma relação com aquilo que você dá amor né se você dá amor pra cidade a cidade vai te devolver de algum modo ela vai abrir alguma brecha dela pra que você possa conhecê-la mas se você violenta a cidade acho que a tua vida vai ser uma vida mesquinha né acho que a cidade ainda é segue anestesiada e colonizada né mas é isso sonha com seus filhos que virão né e aqueles que aqui estão também é e é isso assim o pessoal uma vez em Porto Alegre me fizeram uma pergunta como é Porto Velho né o pessoal lá fora quando você sai tem curiosidade né eu costumo dizer Porto Velho tá na vanguarda é uma cidade que tá na vanguarda das cidades porque é uma cidade que ainda tem um rio vivo é uma cidade que você pode sair na rua e falar com o celular quando eu fui em Porto Alegre em Salvador em São Paulo todos os amigos que me receberam me davam o mesmo conselho bota a mochila na frente não fala com o celular na rua e então eu acredito que essas grandes cidades elas de algum modo fracassaram como cidades e Porto Velho ainda não embora se esforce né tenham aqueles que se queiram se esforçar pra que a cidade é mantenha essa uma utopia desenvolvimentista desenfreada sem pensar nas pessoas é é é uma cidade que adora usar o rio como cartão postal né nos pôr do sol e tal mas é uma cidade de costas pro rio acho que propostas como a Casa Rio como esse essa conversa que você tá propondo aqui tá trazendo esses assuntos todos que estão fermentados dentro do nosso das nossas ações como movimento né eu sou muito feliz de fazer parte desse movimento que já tá há algum tempo aí fermentando fazendo banzeiro e essa vantagem também de Porto Velho porque ela é uma cidade que ela ainda está no seu primeiro ato de cidade então a gente tá aí a gente tá aí construindo escrevendo trazendo as provocações com a poesia com as performances com os filmes né o filme Nazaré do barro que você fez também traz essas questões de como que a gente se relaciona com o rio como que a gente quer pensar essa cidade então é uma cidade que tá na vanguarda porque ainda temos um horizonte temos um rio vivo e temos pessoas que sonham você me falou que o rio tem voz ele fala com você eu sinto também que ele fala comigo eu queria te ouvir na poesia tem uma voz porque eu acho que ela é esse refrigério é essa essa sua motivação de mostrar para as pessoas esse movimento afetuoso pela cidade né existem sutilezas no nosso dia a dia e eu queria ouvir na tua voz essa poesia é uma alegria aqui poder dizê-la foi um dos poemas que que entraram nessa nessa leva de de novos novas edições do Mormas que eu publico nessa dessa maneira né é artesanal com capas de papelão que é um estilo chamado cartoneira né que que é um movimento que tem na América Latina mas enfim vou ler aqui esse tem uma voz é tem uma voz tem uma voz no açaí tem uma voz na farinha tem uma voz no tucupi nesse jeito de falar na raiz no sumo no cipó tem uma voz que nunca te deixa só você tem medo que essa voz por trás é de tudo isso um dia se calhe ou que as pessoas não consigam mais ouvir essa voz pois é é eu acho assim que que a gente é muito tem um tem um aquela coisa do Galeano conta essa história no Espelhos que o é o pessoal no 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 bombardeio ao Iraque né os Estados Unidos bombardeou uma um um museu onde tinham as tabuinhas de barro que foi o surgimento da escrita né dos antigos sumérios e tudo e nessas tabuinhas dizia que nós somos pó e nada tudo que fazemos não é mais do que vento então o ser humano é no ser nós né a gente faz parte de um todo eu acredito então é é mais fácil a gente deixar de ouvir a voz do que a voz se calar né e e é isso assim queira que a gente é aqueles que escutam né vão é construindo formas e maneiras assim de despertar e de lutar eu acho que é que é muito isso também tem tem todo o movimento né um movimento aí acontecendo e eu eu cultivo isso eu acho que a voz não se cala acho que a gente é que vai é mudar a nossa escuta a nossa maneira de escutar as coisas né e de ver feito Eliseu é você realmente é um nome muito potente pra gente eu tenho muito orgulho da tua trajetória eu tenho orgulho de ser ser humano de compartilhar sonhos de ouvir suas poesias suas músicas é foi uma honra ter você aqui no nosso palco abrindo o olhar sobre a cidade e pra gente fechar acho que tem uma poesia que traz muito esse sentimento de um olhar afetuoso pelo lugar que nos acolhe e eu queria te convidar pra gente ler junto fazer aqui um claro uma dupla de poesia que eu tô começando a rascunhar as primeiras que é isso e eu queria te convidar pra gente ler a Talvez sim pode ser? pode, claro deixa eu talvez se a gente passasse com menos pressa pra poder ouvir o canto de um passarinho o riso de alguma criança brincando aquele sol se pondo não teria perdido aquela chuva aquela lua nascendo e quando aquela pessoa que você tanto ama te disse aquilo tudo do fundo da alma mas se não fosse a pressa imagina quantas pessoas não perdem a chuva e deixam de dar um abraço e de dizer palavras por medo por pressa e passam caladas apressadas na rua não leiam os poemas nos muros ainda bem que você parou não tem segredo no que tô te dizendo é que às vezes temos de parar um pouquinho é bom pra saúde caminhar com calma caminhar com alma dar importância às coisas que vêm de graça imagina se um dia cobrarem pra ver o pôr do sol a vida não quer que a gente olhe pra ela de atravessado olhar é alimentar o nosso profundo não olhar pra ninguém como inimigo respeitar sem querer nada em troca respeitar porque aqui ninguém quer ver o mal do outro vamos fazer um esforço de desligar a tv escorrendo sangue na hora do almoço vamos cada um programar a vida do jeito que quiser e ouvir a música que a gente mais gosta e dizer que gosta de quem a gente ama e amar o mundo como a nossa casa e a rua como uma cama esse é Eliseu Braga salve salve a Casa Rio salve Juraci que lindo obrigado Eliseu obrigado mano valeu meu mano tamo junto olha o nosso papo de hoje fica por aqui e amanhã tem mais uma edição especialíssima do Casa em Cena um olhar sobre a cidade amanhã minha convidada é Marcela Bonfim trazendo música poesia fotografia e o olhar dela sobre o nosso cotidiano eu te vejo se inscreve aqui no canal e se esse papo foi importante pra você já pega o link já manda pra todo mundo inclusive lá no grupo da família tchau mormaço na flor na pele no suor nos olhos o corre daquela senhora que anda pra cima e pra baixo com a sua fila encaixada no colo mormaço na fila dobrando a esquina da caixa econômica o olhar que se perde numa lembrança de nem sei o que aqui pro rumo do norte é bem forte o troço dizem que somos terceiro mundo mal educados mal falados esquentados criadores de caso e sem memória dizem que a cidade é de todos só pra gente acreditar que ela é de ninguém mormaço no pneu da bike encostando no asfalto quente mormaço naquele tempo fora do ar do escritório pra pegar uma marmita e um suco de graviola mormaço no rosto do pedreiro velho que conhece a cidade como as marcas da mão mormaço no suor escorrendo evaporando um horizonte quente subindo do chão quem escuta a voz da cidade quem ainda acredita nas lendas dos deuses colonizadores quem se senta pra escutar os contadores de história do desenvolvimento demolidores que confundem lucro com sustento eles que nem vivem aqui eles que nem moram aqui ficam de longe porque não aguentam o nosso mormaço escuta aqui tá me ouvindo? esse corpo aguenta é cachaça a minha coragem não fica de ressaca esse calor me leva pra água os meus olhos enxergam o rio meus ouvidos escutam os pássaros eu sou daqui bem daqui onde a minha memória é costura como essa gente acolhedora e cheia de esperança que quando precisa sabe enfrentar o sol a minha memória eu sou eu eu sou eu eu sou eu judei eu sou eu eu sou eu eu sou eu que eu sei es cristã eu sou eu que você eu sou ele assim você eu sou eu eu sou eu eu sah